Barack Obama fez seu último discurso como presidente em Chicago na terça-feira à noite, pedindo aos americanos que defendessem sua democracia. Mas será esse o fim da carreira política de Obama? Cerca de 18 mil pessoas participaram do discurso de despedida no maior centro de convenções da América do Norte, o McCormick Place, o mesmo local usado para o discurso de vitória de Obama em 2012. Obama lembrou ao público com humor que Se você está cansado de discutir com estranhos na internet, tente conversar com uma em pessoa. Eu estou pedindo que você acredite, não na minha capacidade de provocar mudança, mas na sua. Sua mensagem também visou unir uma nação dividida. Ele falou sobre questões raciais e de migração e pediu tolerância. Se nos recusarmos a investir nos filhos de imigrantes apenas porque eles não se parecem conosco, reduzimos as chances de nossos próprios filhos, porque essas crianças representarão uma maior parcela da força de trabalho dos Estados Unidos. Quando Obama descreveu sua esposa e filhos, a emoção tomou conta do público. O Twitter foi inundado por mensagens de americanos que acompanhavam o discurso emotivo de 54 minutos. E o próprio Obama também teve que enxugar as lágrimas. Obama garantiu que a transição para o presidente eleito Donald Trump seria tranquila. Comprometo-me com o presidente eleito Donald Trump que minha administração garantirá a transição mais tranquila possível, assim como o presidente Bush fez por mim, porque cabe a todos nós garantir que o nosso governo possa nos ajudar a enfrentar os muitos desafios que ainda enfrentamos. Durante o discurso, Obama fez uma insinuação sobre o que poderia fazer após deixar a presidência, mas não deu detalhes concretos. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem clicando em nosso site para mais atualizações durante o dia. Até mais!